Sejam muito bem vindos aqui a mais um fantástico episódio aqui no canal Meus amigos, isto de ter aqui uma top case na mota Isto de ter aqui uma top case é um luxo, ok? Eu vim beber um cafezinho aí com uns amigos, com uma malta Grandes amigos que eu já não estava há muitos meses, ok? E deixar aqui o capacete e o equipamento da mota na top case Não andar sempre com o capacete com as luvas atrás Isto é um luxo, meus amigos Isto é um luxo, ok? Como vocês já poderam ter visto aí no título Não é clickbait, ok? Pá, eu hoje por acaso trouxe a XJ Podia ter trazido a KTM, podia Mas hoje trouxe a XJ porque eu já não andava nesta mota Pá, aí há uns 3 meses, ok? E eu não gosto de ter as motas muito tempo paradas lá na garagem E então vim aqui beber café com os amigos Hoje é sábado à tarde Pá, vou levar a XJ Já não ando nela há muito tempo Ela que estou um bocadinho a pegar, não é? É normal Mas pá, aí há 3ª ou 4ª vez Ela pegou e pronto E agora é rodar um bocadinho aqui Também faz bem Os motores parados tragam-se mais do que sempre em andamento, não é? E é mesmo verdade, meus amigos Vou mesmo vender a KTM Eu ando nestas últimas 2, 3 semanas Aqui a pensar No que é que eu hei de fazer Como é que vai ser o futuro e etc Mas A verdade é que eu não estou satisfeito com a mota Mas o problema não é da mota, ok? Desta vez o problema é mesmo meu É pá, a Super Duke é uma mota excelente Tem um motor incrível Só que eu com a minha estatura É pá, eu não encaixo bem na mota Estão a perceber? Tipo Eu para pilotar a mota, não é? Eu sento-me na mota Eu tenho que me devruçar muito Sobre o guiador Para conseguir conduzir a mota, não é? Porque eu, pá Sou um bocadinho baixinho Em relação à mota Mesmo para chegar ao chão não é fácil Não é propriamente fácil O problema é que quando eu estou a pilotar a mota Eu vou estar assim inclinado para a frente Na Super Duke Que é para conseguir chegar ao guiador E eu vou estar a fazer Vou estar a ter o meu peso todo Aqui sobre as costas Sobre a zona lombar E sobre os pulsos É pá, e vocês dizem É pá, mas isso é assim tão incomodativo Meus amigos Ao fim de 50 km 70 km mais ou menos Eu já fico todo partido Eu fico à rasca das costas À rasca dos pulsos É pá, é uma posição mesmo muito desconfortável E depois é assim Eu sou um gajo que gosto De fazer umas viagens grandes De fazer uns passeios maiores E etc, não é? E eu dou por mim A combinar passeios Já tenho planeado Para fazer agora Agora no verão e etc, não é? Dou por mim a planear passeios grandes E voltas grandes Com amigos meus E com outras companhias motares É pá, e eu dou por mim A combinar esses passeios E a levar aqui a XJ Porque a Super Duke é desconfortável Não é uma mota própria Para fazer grandes viagens Não é pá? É, é, é É sempre uma mistura de Sempre uma mistura de fatores Que acabam sempre por Por não ajudar aqui Nesta escolha de viagens grandes Estão a perceber? E então eu comecei a colocar a questão Para que é que eu comprei a Super Duke? É só para ir ao café? Só para dar umas voltitas lá na Figueira? Só para vir a Coimbra? Isto ou aquilo? Tipo, voltas pequenas Estão a perceber? A Super Duke, a KTM É uma mota demasiado boa E demasiado cara Para fazer passeios tão pequeninos Só para dar umas voltitas Só para me divertir de vez em quando, não é? Basicamente eu cheguei à conclusão Que não é por ter uma 1000 Ou uma 1300 Uma das motas mais potentes do mundo Que eu me vou divertir mais na KTM Do que me divirto noutras motas Mas atenção A Super Duke é uma mota excelente Tem um motor incrível Ok? Só que simplesmente não corresponde às minhas necessidades É a minha mota de sonho Continua a ser a minha mota de sonho Só que lá está, pá Não corresponde às minhas necessidades Eu quero aproveitar mais Quero fazer umas viagens maiores Quero ter também algum conforto Algum conforto a andar de mota E não só Ter por exemplo uma top case Umas malas laterais Etc Ter mais espaço na mota Para poder guardar as coisas Para poder fazer umas viagens grandes Estão a perceber? Agora eu sei perfeitamente Que o meu canal ia crescer bastante Se eu continuasse a trazer conteúdo na Super Duke Porque é uma mota que toda a gente quer ver Pá, que toda a gente gosta, não é? É pá, eu sei que o canal ia crescer muito Só que é assim Eu não posso pensar em agradar aos outros Quando eu próprio não me sinto bem Estão a perceber? Portanto, meus amigos Se vocês quiserem ver conteúdo na Super Duke Existe aí um canal português Que é um canal de duas irmãs gémeas Que é o canal da Super Duke Twins Eu posso deixar aí na descrição O link delas Para o canal delas Elas têm as duas Uma Super Duke cada uma neste caso E elas fazem montes de passeios Montes de viagens Fazem tudo e mais alguma coisa Se vocês quiserem seguir o canal delas Vão lá dar uma subscrição e um apoio Não é? De todas É pá E como a posição de condição da Super Duke Já é agressiva Levar uma mochila com peso Torna-se mesmo ainda muito mais cansativo Estão a perceber? É pá Eu ainda ponderei É pá Se calhar vou comprar umas malas laterais Vou investir mais na mota E não sei o que É pá Mas eu cheguei à conclusão Meus amigos Eu cheguei à conclusão Que o problema não é da mota Ok? O problema sou eu Ok? Sou eu É pá E eu acho que tenho de comprar uma mota Que me dê um bocadinho mais de conforto Um bocadinho mais também Se calhar de economia Para poder fazer viagens grandes É pá E uma mota também que tenha espaço Para eu poder guardar as coisas Não é? Se eu quiser ir passar um dia ou dois fora Ou isto ou aquilo É pá Quero ter um bocado de espaço na mota E ter outro tipo de luxo Digamos assim Que não tenho numa naked Não é? E é pá Eu sei que vocês gostavam Se calhar que eu trouxesse mais vídeos Na KTM Mas eu também não posso estar Muito mais tempo com a mota Porque quanto mais tempo Eu tiver com a KTM Também mais dinheiro Eu vou perder agora A vender Ok? Eu neste momento Tenho uma pessoa interessada Tenho um rapaz de Coimbra Um rapaz aqui de Coimbra Ele está interessado Na KTM Ele ainda não foi ver a mota Mas é pá Se por acaso Eu não conseguir vender Não lhe conseguir vender a mota a ele Não é? Se ele não quiser a mota Eu depois irei então Colocar a mota à venda Na net Não é? E eu acabei mesmo Por fazer este vídeo Porque eu já sei Que se eu meter a mota na net à venda Que vocês depois vão estar sempre A mandar mensagens No Instagram Ou aí no Youtube E a fazer perguntas Porquê que vais vender a KTM Não está satisfeito E etc É pá Acabei mesmo por decidir Fazer este vídeo já E pá Também para explicar A meu lado E explicar a minha posição Não estou 100% satisfeito Com a KTM Mas é uma mota incrível É uma mota que eu gostava muito de ter Como por exemplo Como segunda mota Ok Gostava de ter uma mota Tipo para fazer viagens E isto e aquilo E gostava de ter a Super Duke Para eu curtir Para curtir umas curvas Para curtir com os amigos E etc Mas isso não é possível Infelizmente não é possível Portanto Como vocês já devem ter repassado Eu vou mesmo mudar de estilo de mota Não é Vou deixar as naked de lado Não quero dizer que seja para sempre Não sei muito bem Da que mota é que eu hei de comprar Não vale a pena estarem a sugerir Aí nos comentários Porque eu A próxima mota que eu comprar Eu quero testá-la Antes de comprar Quero investigar o máximo Que eu conseguir sobre ela Não é Não vale a pena estarem a ir Dar comentários Eu tenho amigos meus Tenho grandes amigos meus Que já me disseram Eia a mota A Ducati Multistrada Assentava-te nem uma luva Eia a Tracer 700 para ti Era um espetáculo Eia a Triumph Rock Street Rock não sei das quantas Que aquilo tem 1600 centímetros cúbicos de cilindrada Era um espetáculo para ti Não sei o quê Meus amigos Eu não preciso Que me digam Que moto é que é melhor para mim Eu quero é ir E aliás O conselho ultimamente Eu todos os dias Ou quase todos os dias Eu recebo mensagens no Instagram De malta a perguntar Eia que moto é que eu hei de comprar Estou indeciso entre esta e esta Qual é que tu achas que eu devo a comprar E não sei o quê Meus amigos Eu não sou ninguém Para dizer que moto é que vocês devem comprar Ok Nem eu próprio sei Que moto é que é melhor para mim Que é mais indicada para mim Quanto mais A dizer qual é que é a moto Mais indicada para vocês Ok Aquilo que eu costumo dizer é Vocês devem Tentar perceber Para que finalidade é que querem a moto Tentar perceber Mais ou menos A potência que precisam Para a vossa finalidade Não é E depois no fim É encaixarem uma moto No vosso orçamento São as 3 principais coisas Que é preciso ter em conta Quando se compra uma moto Não é Vejo malta a dar a volta ao mundo Numa 125 Numa 300 Ok Malta a dar a volta ao mundo Andar a ir por caminhos Que sabe lá Deus Ok E basicamente Eu tenho uma 1300 Com 180 cavalos Para ir ao café Não é Eu acho que é um bocado Desperdício E ainda bem que eu estou A ter esse sentimento agora Não é Porque Ainda vou a tempo De remediar a situação Se calhar daqui a um ano Já ia perder uma batelada De dinheiro na moto Não é Porque a moto também Já tinha mais tempo E já tinha mais quilómetros Não é E se vocês me perguntarem Se eu me arrependo De ter comprado a Super Duke Eu não me arrependo Ok Era a minha moto de sonho E continua a ser a minha moto de sonho Não me arrependo de nada De ter comprado a KTM Simplesmente Foi uma experiência Foi uma experiência que eu tive Que eu passei E pá E simplesmente A moto não corresponde Às minhas necessidades Eu não preciso que vocês compreendam Esta situação E esta troca de moto Muitos não vão ter Sequer maturidade Para perceber Esta troca Não é Este sentimento Que eu tenho Em querer trocar Novamente de moto Não é Porque eu ainda há 2 meses atrás Saí do stand Com a Super Duke E de repente Já estou a pôr a moto à venda Não é É assim Se vocês querem saber Em relação às manutenções De uma 1000 Ou de uma 1300 Neste caso É assim A moto fica cara de manter Ok Eu posso vos dizer Que eu Houve uma semana Que eu fiz De segunda A sexta-feira Eu fiz Para aí 500 Ou 600 km Na KTM Foi a semana Em que eu fiz Mais na moto Eu posso vos dizer Que eu gastei 80 paus Em gasolina Ok Portanto Não é nenhuma brincadeira A moto consome Claro que consome Tem um motor grande Não é E Era o tubarão Tubarão R6 Aí No Rio presente Claro que a moto A moto consome Mas também não é só A gasolina Não é Temos que pôr tudo Eu nem vos vou dizer Quanto é que eu pago De seguro anual Daquela moto Ok Porque é uma batulada Gigante mesmo E depois é Os pneus também Não é fácil Ok Posso vos dizer Que eu tenho 1400 km Neste momento Na moto Na KTM E os pneus Estão mais ou menos A meio de vida Ok Os pneus Neste caso O pneu traseiro O pneu traseiro Fica para aí 180 euros Ok Mais montagem Se calhar vai aos 200 É pá 200 euros Por um pneu Para fazer 3000 km É pá Eu que sou um gajo Que gosta de viajar Que não é só andar Aí a curtir E não sei o que É pá Eu É pá Custa um bocadinho Custa um bocadinho A pagar E também Não é que isso Tenha influenciado Muito a minha escolha Mas acaba também Por influenciar E agora vocês Até podem dizer Ai tal Estás com medo Da moto E não sei o que Meus amigos Nada disso Ok Desde que a moto Foi à revisão Que eu tenho colocado Aliás Que eu tirei Todas as ajudas Eletrónicas Da moto Control de tração Control anti-wheeling Etc Já desliguei isso tudo Já conduzi a moto Sem isso tudo Posso vos dizer Que já dei um top speed Perto dos 300 km Por hora Numa naked Ok Numa naked Portanto Eu já Pá A moto Ela intimida Um bocadinho Ao início Mas depois Vocês habitam Ou sem ela Ok Por acaso Não apanhei Nenhum susto Com ela Felizmente Não é É uma moto Que tem muita força É uma moto Que tem muita potência Mas não é por causa Disso Aliás É por causa Disso Que eu estou a vender Ok É por causa Disso Porque eu acho Que não faz sentido Um gajo No dia a dia Não faz sentido Andar naquela moto Meus amigos Eu dentro da cidade Eu nunca saio De primeira ou segunda mudança Ok Eu basicamente Mesmo fora de cidade Andar em nacional Eu tipo Ando em primeira Segunda ou terceira Não é Porque a terceira Já dá 200 km por hora Não é Vocês Tipo É um bocado Desperdício Aquela potência toda Quando eu não a vou aproveitar Estão a perceber Claro que de vez em quando Um gajo gosta De esticar a moto E eu de vez em quando Gosto de rodar um bocadinho De punho E sentir aquela Jarda do motor É pá Mas não é por causa Disso que eu me vou Divertir mais Na Super Duke Do que me divertia Se calhar na F900R Não é Ou na MT07 E é assim meus amigos Era só para vos dar Aqui as novidades Pá Sei que se calhar Muitos de vocês Gostavam que eu trouxesse Muito conteúdo Na Super Duke Eu próprio também Estava motivado Para vos trazer conteúdo Na KTM Aqui para o canal Mas a verdade É que eu não estou 100% satisfeito Ok E eu pá Eu espero mesmo Que alguns de vocês Se não a maior parte De vocês Consigam compreender Esta decisão E que acima de tudo Me apoie Não é Não é uma decisão Propriamente fácil De fazer Claro que eu vou Perder algum dinheiro Na troca da moto E comprei a moto nova Agora vou estar A vender a moto Com mil quilómetros Não é O gajo vai perder Sempre algum dinheiro É sempre aquela história Mas eu acho Que estou a fazer Uma decisão correta Desta vez Eu quero investigar Mesmo a sério Da próxima moto Que eu vou comprar Quero tentar fazer Um test drive Quero experimentar a moto Quero ter mesmo A certeza Daquilo que vou fazer Daqui para a frente Não é Que é para não estar A gastar dinheiro à toa Comprar motas novas E vender Passado meia dúzia de meses Tenho um amigo meu Que já me disse Epá Tu tiveste a MT-07 Durante 3 anos A BMW Tiveste 8 meses A Super Duke Estás com ela Há 2 meses Tu vê lá Se a próxima moto Que tu compras Vê lá Se as 7 tiras Do stand ao menos Não é Não é Não é É na brincadeira É na brincadeira Mas teve a sua piada Teve a sua piada Meus amigos Eu espero que tenham gostado Aqui do vídeo Daqui da minha parte É tudo Tchau aí E até ao próximo Episódio E até ao próximo